Não mexa com meu filho, pois tu há de me pagar O mundo aqui dá volta e na minha mão tu vai sambar Toma cuidado moço, olha o que eu vou lhe falar Na rua tem malandro, mas tem quem sabe enganar Não se preocupe não, pois tu é meu protegido Eu sou seu Zé Filipe, te lembro dos inimigos O meu punhão eu afino na língua de falador Quem muito fala pouco faz só que otário eu não sou Não mexa com meu filho, pois tu há de me pagar O mundo aqui dá volta e na minha mão tu vai sambar Tu és meu filho, tu és meu filho Tu és meu filho e você é protegido Eu sou seu Zé Filipe, te lembro dos inimigos Eu sou seu Zé Filipe, te lembro dos inimigos